Queremos regressar às vitórias, mas sabemos que vamos encontrar um adversário competente, um adversário que suporta muito do seu jogo, numa ideia bastante positiva, com processos também muito interessantes, tem jogadores também de muita qualidade, dois médios que conseguem produzir muito do futebol ofensivo do Tondela, refirmo ao Papelou e ao João Pedro, e o que estamos à espera, de facto, é de um Tondela forte, um Tondela muito competitivo, que apesar de ter perdido o último jogo, foi muito competitivo, nas outras derrotas também, quando não alcançou a vitória, foi sempre muito competitivo nesta liga, portanto é isso que nós estamos à espera, um jogo difícil, mas só com um único objetivo, que é vencer o jogo. Penso que foram duas situações distintas, aqui no jogo com o Mouraerense, depois de facto termos uma vantagem 3-0, foi a gestão do jogo e a gestão da reação do adversário. Tivemos dificuldades em baixar o ritmo do jogo e não baixar o nosso ritmo, ou seja, fizemos os dois em simultâneo, isso é mal, baixámos o ritmo do jogo, mas também baixámos o nosso ritmo, portanto é isso que trabalhámos nas semanas seguintes, ou seja, tentar de uma forma que o ritmo do jogo seja gerido da melhor forma, mas o ritmo da nossa equipa não, mantermos o nosso ritmo. Aconteceu já um bocadinho isso em Portimão, quando quisemos também dar a resposta ao golo sofrido, mas infelizmente aí tivemos uma dificuldade em finalizar, foi o que de facto aconteceu em Portimão, foi essa dificuldade, porque o último golo, o único golo que marcámos apareceu demasiado tarde para tentar rever a volta.